Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de Canaúba Para o meu amor passar Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Pois eu fiz essa cartinha Mas não tenho portador Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de Canaúba Para o meu amor passar Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Pois eu fiz essa cartinha Mas não tenho portador Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de Canaúba Para o meu amor passar Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Essa carta vai dizendo Que esperando eu estou Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Pois eu fiz essa cartinha Pois eu fiz essa cartinha Mas não tenho portador Se esta rua fosse minha Eu mandava e será Ou será de Canaúba Para o meu amor passar Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha Vai levar pro meu amor 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 Vai levar pro meu amor Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha Vai, vai Pombinha